Fala pessoal ligado no canal Mega Gameplay, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e vou trazer mais um capítulo aqui, na verdade mais um sequência de capítulos do jogo The Room 2 Esse jogo que é sequência direta do The Room 1 que a gente tem aqui no canal, espero que vocês tenham acompanhado Vamos lá, como de costume eu passo o final do jogo e vou jogando o capítulo 1 por 1 Então vamos selecionar o capítulo aqui, vamos selecionar o capítulo 1 Esse é o modo de jogo livre progresso não será salvo, beleza, assim como eu já expliquei e já passei o final do livro Vamos lá Toque na tela para começar, delize os dedos para olhar ao redor, ok Toque duas vezes no bilhete para focar, vamos lá Delize para abrir o bilhete, delizando Toque para continuar Verifica o monóculo no inventário A gente está quebrada, ok Toque no ícone para voltar para sair do inventário Aproxima os dedos para diminuir Vamos só Aproxima os dedos para mudar Demolui mais para ver o resto dos dedos Aproxima os dedos Toque duas vezes na mesa para expulsar Essa mesa Toque duas vezes na caixa arredondada Vamos tirar a abaí Aqui E apertar o ícone Vamos abrir ela Tá Entender e aqui é um quebra-cabeça, a gente vai ter que montar primeiramente a gente vai desligar pra cá ops, errada essa aqui galera, aqui, vamos voltar uma desligar essa e voltar aqui pronto, deu certo quebra-cabeça vai aparecer uma alavanca aqui pra gente abrir uma gaveta, vamos pegar essa lente certo, vamos apertar o monóculo ai galera vamos usar agora o monóculo beleza, apareceu uma digital, a gente vai apertar aqui vamos pegar essa medalhão um pedaço de metal moldado beleza eu deveria encontrar o local onde posso usar esse objeto ok vamos aqui, tem mais um medalhão aqui que fica nessa mesa não só girar não você não deixa eu ver é, vamos voltar pra essa mesa aqui galera vamos fazer vamos fazer aqui vamos dar um enfocar aqui e jogar esses medalhão aqui certo aqui galera a gente vai a gente vai fazer uma coisa muito simples só girar certo vamos lá vamos lá vamos lá uma estranha espera parece que se encaixa em algum lugar ok vamos dar uma olhada beleza vc vamos encaixar ela aqui certo vamos apertar o monóculo ah sim volta aqui galera a gente aperta o monóculo nessa parte e vai aparecer essa palavra aqui ó s e s w certo vamos fazer s e s w n certo vamos pegar o medalhão vamos selecionar ele e aqui eu vou ter que dar um jeitinho que tem que precisar com os dois dedos com os dois dedos você vai fazer isso aqui ó ok ele vai girar vai girar o medalhão quadrado ok ok beleza vamos portar portar vamos na outra mesa na parte de cima aqui ó nessa caixa quadrado vamos jogar o medalhão quadrado certo ele vai abrir aqui aqui a gente vai selecionar tipo holoforce sabe a gente vai encontrar essas palavras aqui ó certo o holoforce aqui o repetor vai mudar de local sozinho você vai ter que achar novamente beleza a terceira e última parte essa aqui eu demorei um pouquinho pra achar viu não foi tão fácil não comparando com as outras duas também aqui ó aqui ó certo certo agora ele vai contar qual é na direção dessa estátua a gente vai pegar esse objeto e virar na verdade a gente vai pegar essa pedra vermelha aqui né vai acontecer esse esqueminha aqui galera vai ser bem simples cara então a gente vai ter que dar a volta aqui ó cadê você aqui e formar esses símbolos vai acontecer uma selinha ah o símbolo que você tem que montar aparece aqui embaixo ó tá vendo ó esse quadradinho aqui ó então fica fácil pessoal esse quadradinho aqui ó esse foi o primeiro capítulo só um tutorial como de costume no game espero que vocês tenham gostado é bom ter aqui pra assistir o segundo capítulo terceiro e o quarto são quatro capítulos ok é você que tá conhecendo o canal agora se inscreva aproveita aí ó de graça leva três quatro segundinhos aí é rapidinho beleza um abraço pra todos e eu fiquei com Deus fui E aí e aí